AQUILO FOI A PORRA DE UM FIASCO Milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos vão ser culpados. Você precisa descobrir onde ele planeja transmitir o sinal de ativação. E como a gente vai fazer essa mágica? Bell sabe onde fica. Bell? A porra desse projeto de ciências foi um fracasso. Não descarta o Ed, Raíta. Ele sempre o ataca na montanha. Vamos lá. Um pouco mais. Simms, pegue a maca. Parece que você foi um dos sortudos por lá. Bom, a gente não ia perder aqueles dois por nada. Vamos com tudo dessa vez, Bell. Pôr todas as fichas na mesa. Mantenha o foco dessa vez. Foco. Foco total. Simms, vai preparar as doses. Todas elas. Paddler, para de perder o nosso tempo. Ele não serve mais pra gente. Fica alerta, Bell. Você é a chave pra parar o Perseus. Chega de brincadeira. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Porra? Vai pelo olho. Tem certeza disso? Acho que vamos fazer isso. Bell, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Pensa, Bell. Perseus. Você se lembra de ter ficado cara a cara com Perseus no Vietnã? SG disparando. Merda. Preciso que você relaxe e se concentre, Bell. O teu helicóptero caiu. Você atravessou a selva sem ajuda. Aí você encontrou um bunker. Lembra do bunker, Bell? Temos que saber o que tem dentro daquele bunker. Não confie no Edler. O Edler tá mentindo pra você. Não confie nele. Não ouça o Edler. Ele tá mentindo pra você. Ele tá mentindo pra você. Não confie no Edler. Durante uma missão para investigar relatos no bunker soviético, o seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes do ataque estavam se defendendo contra um ataque de VCs. Você avançou e pegou um M16. Mais até mesmo algum dia! Ela não mudou nem por isso! Veja! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Está começando a se firmar. A gente passou pelo inferno no Ventilá. Temos trabalho a fazer. Será que Bell aguenta outra rodada? Não faço ideia. Vai. A gente não vai sair de mãos vazias. Script 17. Pronto. Bell, a gente tem trabalho a fazer. A gente já passou por isso. Pula para a próxima parte. A porta do bunker estava ali nas ruínas. Você entrou. Bell, entra no bunker. Agora. A porta do bunker está ali nas ruínas. Agora. 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 Você sabe onde Mershaw está? Onde ele vai detonar as bombas nucleares? Camaradas, os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. Nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça. É dever moral de Perseus ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Para mim, para o governo! Admito que estou surpreso. Não achei que ia se recuperar tão cedo. A gente pegou tudo. Técnicas de interrogatório não estavam funcionando. Quebrar a vontade do indivíduo e apagar a memória é um processo difícil e doloroso. É um preço pequeno, lá. O programa de controle mental da CIA teve um grande sucesso com memórias implantadas. Quer que eu fale sobre o meu tempo no Vietnã? No final, você vai precisar de uma frase relacionar as memórias implantadas. Temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer. Você tinha que alcançar o poder, só de gente alcançar o poder. A programação do indivíduo está começando a se virar. Temos coisas a fazer. A gente se conhece a nós. Lutamos juntos, sangramos juntos. A gente passou pelo inferno no Vietnã. Temos coisas a fazer. A programação foi concluída. A gente só precisa dar um nome ao indivíduo. Bel. Ele está voltando. Bel, chega de brincadeira. O que o Perseus disse? Cadê ele? O que você está passando agora não é nada comparado ao que você vai experimentar se não começar a cooperar. Cadê o Perseus? Fala pra gente, Bel. É disso que essa porra toda se trata. Você trabalhou pro Perseus, Bel. É difícil acreditar, mas o Arash Kadivar acabou contigo na Turquia. Quando o avião sai de Trabzon, ele para em Duga. Você sabe disso. Aqui está o que você não sabe. O Perseus não vai estar lá. Nenhum desses mercenários vai sair de Duga vivo. Vamos largar os corpos na floresta. Depois vamos passar as armas pro Volkov, em Berlim. De lá, vamos voar pra Solovetsk. Mas tem outros planos pra você. O Perseus gosta muito de ti. Eu não quero competição. A gente estava lá. A gente encontrou você depois de tudo. Porém, Bel. A gente estava lá. A gente encontrou você depois de tudo. A Cia te reinventou, Bel. A gente precisava te dar uma nova identidade pra substituir a outra. Foi ideia da Park que você fosse do MI6. Ela queria o vínculo. Você até pegou o sotaque dela. E a gente conseguiu usar as suas habilidades com idiomas e criptografia como um bônus adicional. O maior desafio foi a sua memória. Você não passou de uma cobaia do programa MK Ultra da Cia. Usaram missões minhas e do Adler no Vietnã pra criar memórias. Nada une as pessoas como tempos de guerra. Família instantânea. Irmãos de coração. Não, você tem sorte. Você só tem essas memórias por alguns meses. Eu? Eu vivo com elas por mais de uma década. As suas mãos estão limpas, Bel. O interrogatório não funcionou com você, mas a pesquisa do MK Ultra nos deu um plano de backup. Se você acreditasse que era outra pessoa, podíamos te levar pra um lugar que te faria soltar tudo. Eu acho que não. Você ainda está se segurando, mas a gente ainda vai tirar isso de você. Temos trabalho a fazer. A frase gatilho te manteve na linha, mas não deu tudo o que a gente precisava. Os seus segredos mais íntimos estavam sempre trancados atrás de uma porta. Bel, eu sei que você deve nos odiar agora, pelo que fizemos. Eu só quero que você entenda o que está em jogo aqui. O que você faz agora não é sobre mim, não é sobre você. É sobre milhões de outras pessoas, porra. Isso se trata de impedir alguém que, no fim das contas, não tem lealdade a ninguém além dele mesmo. Agora me fala, cadê o Perseus? Depois de controlar o arsenal da Greylight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Da segurança de Solovetsky. Solovetsky, Solovetsky. Essa é a sua chance de definir quem realmente você é, Bel. Cadê o Perseus? Da segurança de Solovetsky. 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 Simps, coloca o Washington na linha. Todo mundo se prepara, a gente está saindo. Você fez a escolha certa. Vamos, Bel. Você ainda está com a gente. Split. Solovetsky. E aí Feat. Web. E aí O que é isso? amphaha. n